Fala galera, tudo jóia? Estamos falando aqui da FATEC de São José do Rio Preto e você que está pensando em prestar um vestibular em uma faculdade pública estadual com ensino superior e gratuito, nós estamos com as inscrições abertas neste momento. O site é vestibularfatec.com.br. Meu nome é Lucimar Sassio Vieira, eu sou professor da FATEC de São José do Rio Preto e estamos aqui com o nosso amigo Ricardo Schiavetti. Tudo bem, Ricardo? Tudo ótimo, professor. Maravilha. Ricardo, conta para a gente um pouquinho onde você se formou, onde você fez a sua faculdade, a sua graduação. Certo. Eu fiz a faculdade aqui da FATEC Rio Preto, curso de Informática para Negócios. Perfeito. Quando que você se formou na FATEC Rio Preto, Ricardo? Fiz o curso de 2006 a 2009. Excelente, já faz um bom tempo. E nessa sua jornada, o quanto que a FATEC ajudou você a conseguir trabalhos na área de tecnologia? Onde você trabalhou? Conta um pouquinho aí para a gente. Claro. A FATEC basicamente forneceu toda a base de conhecimento necessária para que eu consiga seguir com os meus estudos. Ou eu vi as coisas que eu estudei aqui na FATEC, ou o que a FATEC forneceu como base material, eu consegui expandir e aplicar isso na minha vida profissional. Excelente. Perfeito. Ricardo, fala um pouquinho hoje, você que é um egresso da FATEC de São José do Rio Preto, você fez tecnologia em Informática para Negócios. Onde que você trabalha hoje atualmente e onde que você mora hoje atualmente aqui para o pessoal, para a galera que está nos assistindo? Claro. Eu me mudei para a Holanda há seis anos, então moro e trabalho lá hoje. Trabalho hoje, vou começar agora no setor bancário, no banco ING. E nos últimos seis anos trabalhei basicamente em empresas relacionadas ao setor de saúde holandês. Então, desde que eu me mudei. Aqui no Brasil, empresas aqui de São José do Rio Preto mesmo, da área de saúde também, e sendo a maior delas a Philips em Blumenau. Legal. Então, você é formado na FATEC Rio Preto, já trabalhou para a multinacional daqui do Brasil, e hoje você mora na Holanda e você vai trabalhar para um banco lá na Holanda, na área de tecnologia da informação. Show de bola. Então, para finalizar aqui, eu queria perguntar a questão do inglês. Aqui na FATEC Rio Preto, todos os cursos de graduação, não só os cursos de TI, mas todos os cursos têm seis inglês. Do primeiro período até o sexto período, três anos de curso, os alunos acabam tendo aula de inglês. Eu queria que você falasse um pouquinho da importância do inglês, seja para aquela pessoa que quer trabalhar home office, morando do Brasil, mas trabalhando para uma empresa americana ou europeia, ou seja aquela pessoa que queira realmente se mudar para um outro país. Qual que é a importância do inglês na carreira, na área de tecnologia? É a base. Um bom inglês, você saber se comunicar, você entender bem, se comunicar bem utilizando o idioma em inglês, vai ser basicamente a base para que você consiga uma vaga desse tipo. Não interessa se você vai tentar remoto, ou se você vai tentar uma vaga fora do Brasil, com mudança e tudo mais. O inglês é a peça fundamental para isso. Um bom domínio do idioma vai te ajudar muito a conseguir essa vaga. Perfeito. Maravilha. Então, se você estiver interessado em prestar o vestibular da FATEC de São José do Rio Preto, acessa o site www.vestibularfatec.com.br. Vou colocar aqui em algum lugar também. Se você quiser conversar diretamente com a equipe do vestibular da FATEC Rio Preto, acessa também o WhatsApp que será colocado aqui no vídeo. Beleza? Muito obrigado, Ricardo. Um forte abraço. Muito obrigado. Eu que agradeço. Valeu. Até a próxima. Tchau, tchau, galera.